Todo baralho tem o rei, também tem sua rainha Eu sou valete, eu sei, mas também quero ter a minha Mesmo toda errada, mesmo sendo diferente Quando a luz apaga, ela é a minha, Silvia sente Mas com o olho aberto, o outro fechado, olha pra frente O outro pro lado, e quando me olham, ficam juntinhos O olho no gato, tudo no passarinho, seu cabelereiro é um advogado O cabelo tá preso, o braço alto e armado Mas ele é linda, só falta os dedinhos, mas com os que sobram tem muito carinho Ninguém consegue entender Eu sou o escravo sem querer O que ela mais sabe fazer Ninguém consegue entender Eu sou o escravo sem querer O que ela mais sabe fazer A vida não é fácil, mas difícil é essa menina Eu fico só na dela e ela me azucrina Melhor morrer de azia, do que barriga vazia Mas nada é do jeito como a gente queria Como dois lados que são diferentes, mas que pertencem a mesma moeda Jack e o ingrate, o que perda Gata burralheira, se derrubou Pergunto pra ela se tá tudo bem Ela diz que sim Mas eu sei que nem Se eu quero um pro lado, ela corre pro outro Não faço por mal, ela faz com desgosto Ninguém consegue entender Eu sou o escravo sem querer O que ela mais sabe fazer Ninguém consegue entender Eu sou o escravo sem querer Do que ela mais sabe fazer Eu sou o escravo sem querer Ninguém consegue entender Eu sou o escravo sem querer Do que ela mais sabe fazer Ninguém consegue entender Eu sou o escravo sem querer Do que ela mais sabe fazer Tijuana e Raimundos quebrando na alta Não tira de tempo se não leva a foto Se liga moleque só acaba da peste Corre na veia o sangue do nordeste É doido, nós somos do tempo de Calóia, Astralight E Shape Power Peralta